Quantas irmãs e irmãs têm? Temos quatro irmãs. E que língua fazem? Nós, entre família, a português. Vamos, que são irmãs que se me fazem o mundo falar espanhol. Porque é que nunca falei. Nunca tenho falado. E seus pais falavam? Sim. Meu pai era português, minha mãe praticamente a meio de 100 dias, quase não sei a Espanha. Isso, porque o seu pai era de... De aqui, Jurmenha. Ah, do Jurmenha? Sim, que está aí. Uma fortaleza. Sim, tem uma fortaleza. Do lado de um rio aqui. Um rio. E... E passou no enfrente, porque dali da fortaleza, que estão já ali, se vê o que é o rio, e sobre onde está agora o embarcadeiro, um pouquinho assim abaixo, assim lá correntava, havia ali uns moinhos, uma socha disso, que chamavam a Barca. Ele chamavam a Barca. Ele se criou uma tia minha, uma tia, vamos, uma tia de meu pai, e o criaram ele aí, meu pai, quando ficou, passou para a Espanha com oito anos, aí o criaram as tias. tinha uma tia que era seca, que me lembro dela, era seca, e... bom, me lembro de lá, e vinha as temporadas, conozco, e cozia, o seca e chute cozia, e a nevrar a Aguta com a Calíngua. a Nevrar a Aguta, a Cozeria, o Alinha, a Nevrar a Calíngua, a Nevoca e Calíngua, não havia nada, nada. eu me lembro dela, com tantas vezes. E lembrança que... me imagino que de pequeno tinha bastante a Juromenha, com a sua família... Não? Nunca passei a Portugal, nunca. Passei já a Portugal, temos já variadores aqui, já passei a Araga. Ah, aqui está relaxado? Ir a Portugal nunca. De pequeno, meu pai, aqui está pouco. Pasou e foi. Quando voltou a Portugal, foi quando foi a... a Mili, a Recito, o fez a Mili em Portugal, como era português, o chamaram a fila daí, e esteve em Portugal. O fez aqui a... en Elvas. Onde foi que le fez a Mili? En Elvas, en Elvas. E cantava alguma música? Não. E já casamos, com 21 anos casamos. Como portuguesa ou como... Como espanyol? Mas tem casamento misto, não? Como? Casamento misto, em Elvas, de português... Sim, sim. Fasemos... E como foi o dia do seu casamento? Casamento 1, casamento normal, mas podia fazer nada, fazemos aí nada. Como era? Claro, eu tampouco. É... Eu nunca cassei, não sei. É claro. Então, pois eu já, quando levava a mulher abraçada, era um pouco mais... Era um pouco mais... Era já mais complicado, entendeu? Complicado, casou-se e ela? Fazer-me... Não é banquete nem nada? Não, banquete nada, banquete, umas copinhas ali em casa, dos velhos e fora, era o banquete que os fez. E daí já... Eu fui a tratar mais, já era mudar... Os dois... E moço, moçinho, com 21 anos. Os dois, sim. O levo já... Casado, 21, 74... 53? 53 anos já de casado. Parabéns. E com os seus filhos, falar em português? Não, eu passo a falar em uma frente. Bom, fala o maior. O maior fala. O que eu tenho aprendido a entrar agora aqui no curso de português, que tenho visto aqui, não é outra coisa. Não é falar não. E a mulher até pouco fala português. Ah, com sua mulher não falam. Ela é de uma aldeia que esquece aí. Bom, ela escreveu aqui na Vila, mas é de uma aldeia de São Vento, se chama. Ah, aí? Fala português. Mas ela... Era... Eu tenho três irmãs, e a que não falava português era pequena, que era minha mulher. Bom, eu era o... o irmão onde se fugou, onde se fugou e em Guadiana. Uns oito anos que foi, não sei, que era mal... Era a vida que tinha, companheira. E depois? Já foi... Já foi... Já foi um... Amanhã das coisinhas, hoje um pouco, amanhã outro pouco, e assim tomou. E agora cuidar. Temos uma casinha tranquila e... e a descansar. É o que me fica já. Outra coisa não me fica. E como é a vida agora? Não, agora sim. Agora a coisa... Homem... Nem para aventar foguetes, não. Como nós vemos aqui. Nem para aventar foguetes, mas... Mas vai bem a coisa... Não... Vai bem... Vai bem... Tem os três rapazes e os três... Quanto casado? Casado? Ai, só dois. O outro não está casado. Tanto foguetes, como nós sabemos aqui. Como é a noite e... Tanto foguetes. E isso. Assim que... E como conheceu a sua mulher? Como? Como conheceu a sua mulher? Como chamé? Também? Mas como... Sim, também. Agora estou tarde em casa... Desplomando uns palomas. Já, já, já falou, mas... Estas eram o outro dia. Ah, porque o mar de açúcar veio, o que é assim? Estas saíram das manos limpas. Sim, ah, também. Me deu 11, me deu. Bom, e a mulher já me pôs aqui mais o outro dia. Estas são outro cunhado, mas já... A família já me deram peladas e preparadas. Ah, bom, que sorte tiveste, caralho. Eu tive que estar desplemando agora das 10 e meia, até às 11, pelo menos, isso é assim. E como namorou com a sua mulher? Como namorou com a sua mulher? Bem, vamos ver. Hoje ela vai mais. Mas onde? Não, não, não. Porque eu conheço que está em Perão. Como conhece? Como conhece a sua mulher? Ah, como conheci a minha mulher? Ela está aqui, para você. No Vádio. No Vádio, aqui para sempre. No Vádio? No Vádio, aqui para sempre. Ela estava com o pai no campo também. E não podia vir à Vila, tampouco, claro. Lá nas feiras e nas festas, não vinha à Vila. Mas já quando eu namorou dela, já ia lá a vê-la. Ela estava aí numa finquinha que estava aí, antes de chegar a São Vento. E falou que o pai dela pediu permiso para falar com ela. O pai não pedia muito. E ela é a velha também. Para vir ela assim, não havia outra coisa. Era o que havia. O nosso pai está pouco, porque aqui não... Não havia manteiga, não chamamos aqui. É o pai. É, era muito difícil. Tchau.